Fala, galerinha ligada aqui no blog do FootyWalks. Estamos aqui, galera, com mais um vídeo de PES 2018. E hoje, galera, trazendo a tática aqui com o time do Corinthians. Galera, pediu muito aqui no canal e lá fui eu jogar com o Coringão. E vamos que vamos, né, galera? O time do Corinthians é um time que tem um elenco muito bem equilibrado e tem jogador bom em todas as funções, galera, tá? É um dos melhores times brasileiros do jogo e essa daqui é uma tática que vai encaixar muito bem no Corinthians. Mas é claro, né, galera? Você também não vai querer dar uma surra no Barcelona com o time do Corinthians, né? Essa aqui é uma tática que, se você for bom de braço, você até faz frente aos times europeus, mas ela vai funcionar muito melhor contra times sul-americanos também. Times da Argentina, do Chile e por aí vai, galera. Então, vamos lá, galera. Nossa tática aqui é o 4-4-2. É um 4-4-2 mais agressivo, né? Com a dupla de zaga aqui atrás com o Balbuena e o Pablo. Melhor dupla de zaga do Corinthians. O goleirão caço aqui que também pega muito bem no gol. Tem um overall 80, mas joga muito caço. Isso posiciona muito bem goleiraço. Pelas laterais, galera, eu falo pra vocês que a principal arma do Corinthians são as laterais. Tanto com o Arana quanto com o Fagner. O Arana, galera, ele tem 83 de passe alto. É um jogador que sabe cruzar muito bem. Tem 86 de resistência. Então, galera, Arana do lado esquerdo vindo por aqui e Jô pelo lado direito aqui. Então, cruzamento do Arana aqui caindo no Jô pelo lado direito aqui. Vai dar pra fazer muito gol assim. Então, essa tática eu já centralizei bem ela pra liberar bem as laterais aqui pros laterais, galera. E o Fagner aqui também é a mesma coisa, né? O Fagner já não é um lateral tanto de cruzar a bola, mas é um lateral mais de carregar o piano mesmo pelo lado direito. O jogador tem muita estamina também e faz todo esse corredor aqui, né? Os laterais compensam muito o meio campo lento do Corinthians, né? Então, eles são aí uma das principais armas do time do Coringão, galera. Dupla de volantes aqui atrás com o Gabriel e o Maicon, né? O Gabriel é um volante muito bom. Muito bom pra roubar a bola. Desarma muito bem. Tem bastante estamina. Consegue proteger bem a frente da zaga. O Maicon já é mais um lateral de toque de bola, né? Ele tem 78 de passe rasteiro pros padrões sul-americanos. Isso é ótimo, né? E tem também 81 de resistência. Você vê ali que ele tem também chute de longe, finta de letra, pedalada simples. Então, é um meio de ligação aqui que tabela bem com o Arana e organiza bem com o Jadson e o Rodriguinho, galera. Aqui na frente, vocês podem ver que eu usei dois meia-atacantes, né? Tanto o Jadson quanto o Rodriguinho. Mas, Marcão, não vai ficar muito pra cima esses meio-campo? Não vai, galera. Por causa do seguinte. O Jadson, ele é clássica número 10. Ele tem essa função ali de clássica número 10. Então, ele é um meio-atacante que não vai sair tanto dessa posição. Ele fica meio estático aqui. Ele é um meio-atacante paradão. Porque ele só fica organizando. E você colocando o Jadson, caindo um pouquinho aqui pela esquerda, favorece muito a perna direita da criança, né? Porque aí ele pode dar passe de infiltração pro Rodriguinho. Ele pode dar passe dela em um triângulo tanto pro Romero quanto pro Jô. Então, ele consegue organizar bem o meio-campo daqui. E o passe curto dele é 81. O passe alto dele é 80. Finalização 84. Chute colocado 83. É um jogador que bate bem em falta também. E é muito bom jogador o Jadson. E nessa função ali, naquela posição ali, ele rende muito bem, galera. Ele tem passe de primeiro. Ele tem passe na medida. Tem cruzamento preciso. Coloquem também o Jadson pra bater esse canteio. E passe aéreo baixo também. Que é aquele cruzamento mais rasante, né? Pra dentro da área. Então, o Jadson, muito bom jogador caindo aqui pela esquerda, galera. E pela direita aqui, o Rodriguinho. O Rodriguinho já é um outro estilo de meio atacante. Ele, sim, é um meio atacante que entra, ó. Porque ele é um jogador de infiltração. Você vê ali nas características especial dele ali, que ele é de infiltração. Então, se você tocar pro Jadson e segurar um pouquinho, você vai ver o Rodriguinho entrando por aqui, ó. Então, você pode dar passe de triângulo. O Rodriguinho entra tabelando aqui. Consegue fazer muito gol assim. O time do Corinthians, galera. O Rodriguinho tem 81 de drible. Passe rasteiro dele é 78. É um jogador lento, né? Tem pouca velocidade ali. Mas ele compensa porque ele infiltra bastante. E tem pouca resistência, né? Eu sugiro assim, galera. O Rodriguinho vai cansar no segundo tempo. Então, você pode colocar ele, trocar ele pelo Danilo. Que também, o Danilo é um cara também que toca muito bem a bola. A bola tem passe alto também. Ele já entra como um verdadeiro garçom no segundo tempo, né? Tem também o Gabriel, o Augusto aqui, que também joga muito bem também, ó. É um jogador que tem bastante drible, tem passe rasteiro, tem passe alto. Mas assim, galera. Nenhum deles vai substituir a altura o Rodriguinho. Então, mantenham o Rodriguinho o máximo de tempo que vocês conseguirem aí no time. E dupla de ataque aqui, Romero e Jô, galera. O Romero caindo aqui um pouco mais pra esquerda pra favorecer a perna direita dele. Romero é um jogador que faz muito gol nesse time do Corinthians. E é muito bom também pra puxar um contra-ataque. Ele tem ali resistência, galera. Um jogador que aguenta jogar bastante tempo. E o Jô aqui também, mais pro lado direito, galera. Pra favorecer a perna esquerda dele. A perna esquerda dele vai ficar mais propícia ali a meter o chute, né? Então, o Jô já é um cara mais finalizador. Já tem mais habilidade pra fazer gol de cabeça. E agora nós vamos dar uma olhada aqui no ícone do campinho. Vamos que vamos, galera. Aqui nas ofensivas nós vamos jogar no contra-ataque. Pra melhorar bem a marcação, né? O time brasileiro é tenso pra marcar. Então, todo mundo tem que ajudar, tem que voltar pra fazer isso daí. E o contra-ataque funciona bem também. Porque você tem ali um Jadson que sabe dar passe longo pra ligar contra-ataque. E você tem um Romero ali também, que ajuda na velocidade, galera. Área de ataque centro, né? Posicionamento manter formação. E alcance do apoio nós vamos jogar bem curtinho. Nós vamos jogar no 3. Pra ficar todo mundo mais ou menos perto. Pra manter bem a posse de bola. Na defensiva, também nós vamos pôr retranca. Pra proteger bem a zaga. Principalmente porque o time do Corinthians tem dois laterais que vão muito pra frente. Área de contenção, meio campo. Pressão tradicional. Linha defensiva no 4, tá, galera? Aí fica a critério de vocês, né? No 4, compacta mais o time. No 3, já recua demais o time. Então, o 3, galera, ele acaba forçando mais o meio campo a subir e descer, né? E acaba cansando mais o Jadson e o Rodriguinho. No 4, meio campo não tem que descer tanto. Mas a zaga avança mais. Então, aí é uma coisa que vocês tem que ajeitar no estilo de vocês aí, galera. Ou no 3, ou no 4. E aqui na densidade, nós vamos jogar no 7. Pro time não ficar nem tão aberto, nem tão fechado na zaga. Aqui nas avançadas, nós vamos pôr alvos de cruzamento. Pra meter gol de cabeça mesmo com o Jô. Pro Jô ficar bem centralizado lá dentro da área. O Jô é um cara que, dentro da área, ele faz pivô, ele dá assistência. E ele mete gol de cabeça também. O Jô não tem muita utilidade fora da área, não, galera. Então, mete alvos de cruzamento aqui no ataque 1. Na defesa 1, nós vamos pôr pivô contra ataque o Romero. Tá, o Romero, pra fazer essa função de velocidade aí. E aqui na... Eu acabei errando aqui. Nas avançadas aqui, eu tinha colocado pivô contra ataque o Romero. Cliquei errado ali. E aqui nós vamos jogar lateral avançado na defesa número 2. Lateral avançado pra... Sempre um dos laterais ficar esperto na marcação, né, galera. Pra não dar buraco atrás ali. Pra deixar o adversário entrar... É... Entrar sozinho ali, galera. Então, o time do Corinthians é isso, tá, pessoal? É um time que... Que dá pra jogar bem com ele. Dá pra... Dá pra encarar um torneiozinho aí com ele. Se você for disputar um torneio de times sul-americanos aí. Mas é um time também que você tem que tomar cuidado bastante na zaga, né? Porque os laterais são meio porra louca. Eles vão pra cima e não voltam. Então, tem que ficar esperto com isso. Mas é um time que dá pra encarar qualquer equipe do jogo aí. Claro, né, galera? Dependendo do adversário que você pegar, você vai levar uma sova, né? Mas... Se você treinar bastante, você até consegue fazer frente aí aos times mais bombados do jogo, né? O grande problema de time sul-americano é a estamina, né? Que no segundo tempo, todo mundo vai assistir uma Emanuele no intervalo de jogo e volta morrendo, né? Então, isso é o que acaba prejudicando mais, galera. Mas... Coringão tá aí. Nossa tática com ele. Espero que a galera curta aí. Espero que dê certo. E vamos que vamos, galera. Se inscreva aqui no Foot Rock e compartilha aí com a galera nossos vídeos aí. Valeu, galera. Vida longa ao Foot Rock. Valeu. Fui. Quer jogar PES online sem legueiros e fazer amigos? Então, participe da comunidade Foot Rock Mitos do PES no PS4. Basta ter uma internet de 15 megas e deixar o zap nos comentários. Venha disputar campeonatos oficiais e rachões reconhecidos oficialmente pelo Arena 17. E veribito com a galera mais legal do YouTube.